Porque terapia também é para o bom momento. Terapia não é só para quem está ruim, só para quem está precisando do acolhimento. Mas terapia também é para aqueles momentos que a gente está vivo, alegre e precisando continuar vivo, alegre. Vivo e disponível aos movimentos. Então é isso, gente. Obrigado pela disponibilidade de vocês, pela escuta e fico à disposição. Tá bom? Um grande abraço. Eu acho que queria até comentar desse ponto que você colocou, Túlio. Eu acho importante que a terapia não é só para os momentos ruins. Na verdade, a terapia transpessoal é voltada para a felicidade e para a salutogênese. Então ela é justamente o estudo de o que pode fazer com que nós tenhamos uma vida mais mais plena, mais integrada com a nossa verdadeira expressão, sabe? Além de todos os condicionamentos e limites que a gente aprendeu a funcionar. Então, é uma linha terapêutica realmente para a felicidade. Então eu achei muito, muito bem colocado, Túlio. assim, é importante de se saber, porque antes da psicologia transpessoal, dentro da psicologia, se considerava muito mais a patologia, a disfuncionalidade, que, claro, é muito importante a gente justamente ver, né, o que é que está acontecendo de disfuncional para ajudar na superação, mas não é só para uma vida normal ou normótica, é para uma vida espetacular no sentido de... no sentido de... única, né? Assim, no sentido da expressão singular, original, espetacular do que cada um de nós é. Então é ir muito, muito mais além, assim. e aí e aí e aí Obrigado.